Fala pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais um react a um jogo que eu fiz no último sábado, e esse jogo pra mim foi muito importante, gente, porque eu acredito ter sido o melhor jogo de campo, de futebol de 11, que eu já fiz. De todos os jogos que eu já fiz, esse eu acredito que foi o melhor, pois eu sempre tive muita insegurança de jogar campo, né? Porque eu venho do salão, venho do society, e quando chegava jogo de campo era aquele desespero, era aquele gol enorme, era o tempo de bola e tudo mais, e dava aquele desespero absurdo. Depois, assim, eu tô há um mês e pouco treinando lá na RP Goleiros, isso me passa uma segurança muito grande, pessoal, agora pra poder jogar em campo. E esse jogo que eu vou mostrar pra vocês, foi exatamente um mês depois que eu comecei a treinar. E você vai falar assim, pô, mas você tomou um monte de gol. Mas, assim, eu, de fato, acho que eu tomei uns seis gols nesse jogo. Porém, eles eram três quadros, eram três jogos, foram duas horas e meia de jogo, de futebol direto, apenas com pequenos intervalos, né? E o time meu, o time que eu joguei, era um time muito... A defesa era muito fraca, pessoal, muito fraca mesmo. E o time adversário, eles tinham um jogador profissional, que ainda joga profissionalmente, e tinha outros dois garotos que tinham 20 anos, um em cada ponta. Já a minha zaga era tudo acima dos 40 anos. Então, era muito desigual, pessoal, foi um jogo extremamente desigual, vocês vão ver aí nos melhores momentos, que o pessoal chegava na cara do gol o tempo inteiro, e eu fiz o que eu pude, pessoal. Foram muitas defesas e vários gols também. Mas, eu acho que vale a pena a gente analisar aqui esse jogo, tá? Eu vou ver aqui o que eu errei, o que eu poderia ter feito melhor. Espero que vale pra você também. Se você puder aprender alguma coisa aqui com os meus erros, seria ótimo pra você. Beleza, gente? Já começo avisando que a primeira bola que veio, eu falhei, pessoal. Foi uma falha muito parecida com uma que o Alisson teve em um jogo um tempo atrás. Eu vou colocar o vídeo pra vocês aí, daqui a pouco após a minha, tá bom? Vamos começar. Não vale dar risada dessa falha, beleza? Porque o jogo tá cheio de defesa. Vamos lá, então, gente. Eu sei que é difícil. Vamos começar aqui, ó. Tensão. Começou. É muito complicado, pessoal, quando a gente começa o jogo com uma falha logo de cara. É muito complicado, mas eu mantive a calma pra poder me recuperar no restante do jogo. E logo no lance seguinte, praticamente, eu já fiz uma baita defesa. Então, a segurança é muito importante. Vamos começar aqui, né? A gente fez um pouquinho de aquecimento, alguns chutes, né? Eu tava usando a minha Ninja Soccer Armor. Meu modelo com proteções de dedo. Fazendo aqui um aquecimento de leve, né? Opa, essa defesa foi boa. Vamos lá. Aí, testando mais pra pegar, testar a pegada, né? Treinar um pouquinho a pegada antes do jogo. Maravilha, maravilha. Aí, o pessoal quis bater uns pênaltis em mim, ó. Eu peguei os dois. Eles bateram dois, eu peguei os dois. Ó, o primeiro. E o segundo, ó. Ó a importância da passada. De você dar a passada com a perna esquerda. Vamos voltar aqui, ó. É, mostrar como é que a gente, como que eu peguei esse pênalti aqui. Uma coisa que eu não tinha o costume, antes de treinar. Eu saltava pro lado sem avançar a perna. A perna do lado. Se o cara vai bater pra esquerda, você sempre avança a perna e cai na diagonal. Pra poder fechar o ângulo da batida. E foi isso que eu fiz, olha. Dá uma olhada aqui, ó. Em câmera lenta. Ó, como eu defendi fácil. Então, é uma dica aí pra você que tá assistindo o vídeo, beleza? Isso é uma coisa que a gente pega só treinando mesmo, tá? Pra poder acostumar a cair sempre assim. Olha esse gol, gente. Olha, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Olha o replay, ó. Dá pra entender o que aconteceu? Vamos pausar aqui. Bom, como vocês viram, o atacante dele chegou muito sozinho na linha de fundo. E o que que você imagina? Que ele vai cruzar pra trás. Porque tinha jogador adversário livre na área. Então, o que que eu fiz? Eu saí pra cortar o cruzamento. Olha só. Eu já tava saindo do gol pra cortar o cruzamento. Aí, parece que ele pegou mal na bola. Ele errou o chute, né? E eu não consegui voltar a tempo. Quando eu bati na bola, eu não consegui tirar. Eu errei a bola, né? E no desespero de recuperar a bola, eu acabei colocando pra dentro. Então, foi uma falha engraçada, né? Foi feia, né? Mas, ao mesmo tempo, engraçada. Mas, que eu vou deixar aí que goleiros como o Alisson, como o Rogério Senna, já passaram por falhas parecidas. Dá uma olhadinha aí no vídeo. Vontade. Aí, o Equador, o cruzamento. E eu quero saber o que que o juiz deu. Bola fora. A bola saiu no cruzamento. Mas, a verdade é que no cruzamento, ela bateu no olhos. Foi pra dentro do gol. Souza vai pra dentro da área. Boa devolução pro André cruzar. Gol! Interessante, né, pessoal? Se esses caras erraram, por que que eu não posso errar, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui o vídeo. Porque o próximo lance já foi sensacional. Olha esse cruzamento e olha como o cara pegou. Olha que chute forte, galera. O cara pegou na veia. Na veia, na veia. Eles não acreditaram que eu defendi essa bola. Foi muito legal. Olha que importante esse lance aqui. Cara a cara. Eu esperei a decisão. Esperei o momento certo. Não cair antes. Nada. Esperei pra tirar a bola com o pé. É a importância. Quando você treina, você faz as coisas com calma. De você tomar a decisão. Só fechar o ângulo. E esperar o cara errar o chute, ó. Pronto. Achei bem legal isso. Aqui nesse lance, eu tomei o gol de falta. A falta tava muito perto. E aquele jogador que é profissional. Ele acabou batendo muito bem na bola. Não tive como chegar. Eu acreditei que ele fosse bater por cima da barreira. Ele bateu fora. E eu não vi nada. A barreira tava bem coberta. Assim, não deu pra ver nada. Aí, ó. Esse aqui é um lance interessante mostrar pra vocês. Mais uma vez, a questão da calma. De você estar mano a mano com o adversário. O adversário é o jogador profissional que tá vindo aqui. Sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. Igual o Diego Souza contra o Cássio. Lá na Libertadores. Mano a mano. Você espera pra tomar a decisão. Ele chutou. E eu caí e fiz a defesa. Dá uma olhada. Ó, ele só tirou de mim, ó. Foi uma baita defesa. Olha. Calma. Calma na hora de frente a frente com o atacante. Aí, uma antecipação básica. Aqui, o que vai acontecer? Aqui, eu esperei também o último momento. E consegui tirar a bola com a pontinha do dedo. Eu achei que ele ia soltar a pancada. Mas eu não caí. Eu esperei, esperei, esperei. Quando ele tocou, já tava caindo. Eu consegui dar um tapinha. E desviar a bola. Agora, o próximo lance. Eu não sei qual que foi. Cabeçada. Errei a pegada. Tomei o gol. O que que aconteceu? Uma cabeçada. A queima roupa. Eu errei a pegada. Realmente, eu me assustei com a cabeçada, né? E não tive tempo de fazer a pegada correta. Acabei dando no pé dele. E ele acabou fazendo o gol. Mais uma vez, esse jogador profissional fez o gol. Eu acho que ele fez praticamente todos os gols. Eu acho que só um cara que fez outro gol. Todos os outros foram ele. Olha lá. Não consegui fazer a pegada. Me atrapalhei com o movimento. E gol. Agora, fechei o ângulo. E fiz a defesa. Mais uma vez. Com calma. Fez o chute cruzado. Caí e fiz a defesa. Vamos lá. Agora, olha esse cruzamento, gente. Aí, é outra coisa que eu tenho aprendido lá na RP. Quando você não tem certeza, cara, que você vai chegar na bola no cruzamento, fica debaixo do gol. Acompanha a trajetória da bola o tempo inteiro. Olha a colocação. Eu estava na outra trave. Olha como eu acompanho a trajetória da bola para fazer uma grande defesa debaixo do travessão. Dá uma olhada. Olha, ele não acreditou que ele pegou o gol. Ele cabeceou para o chão. Mas eu estava no lance. Olha, isso é colocação, gente. É acompanhar o lance sem se precipitar. Acompanhar o tempo todo. Aqui teve mais um chute. Foi acompanhando e defendi com tranquilidade para o lado. Aqui eu estava fora do gol. Não consegui defender. Dessa vez ele bateu bem. Bateu bem e acabou tirando de mim. Mais um lance do mano a mano. Mais um lance. A minha defesa deixou o ataque deles assim o tempo inteiro. Foi piada. Dá uma olhada. Sozinho. Na trave. Brincadeira essa defesa. De novo. Vamos ver aqui. Mano a mano. Mano a mano. Pensou muito. Perdeu. Mais uma vez. Posicionamento e calma. Olha aqui essa. Olha essa. Olha essa. Sozinho. Sozinho. Atirou. Opa. Deu tempo de cair. Aí em seguida ele perdeu o gol. O outro. Fiz a defesa. Atirei para o lado. Tinha um outro atacante do lado e não fez o gol. Aqui esperou o chute. E defesa. Dois tempos. Agora eu não esquentei. Agora acho que eu vou tomar o gol. Agora. Faltou. Aqui faltou uma coisa. Aquele negócio que eu falei para vocês de avançar a perna da frente na hora de fazer a queda para fechar o ângulo eu não fiz nesse lance e acabei tomando o gol. Porque a cabeçada foi no canto e ela foi de longe. Só que se eu tivesse caído para frente talvez eu tivesse conseguido interceptar a bola. Dá uma olhada. Mais uma vez o profissional acertou a cabeçada. Vamos fazer aqui no replay devagar. Eu caí para o lado. Se eu caísse para a frente talvez eu chegasse nessa bola. Uma pena. Mas é isso pessoal. Aí termina o jogo. Foram três jogos. Eu ganhei um e perdi dois. Mas o jogo que eu ganhei foi quando o jogador profissional já tinha saído do time. Já tinha ido embora. Ele acabou com o jogo. Ele fez a diferença. Ele era muito mais rápido do que os meus zagueiros. Mas foi bom. Foi bom para treinar. Para mim foi um ótimo teste. Eu saí bastante satisfeito. É a primeira vez que eu perco um jogo e que realmente saio satisfeito com o meu trabalho. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou dá aquela curtida. Comentem aí também o que vocês acharam das defesas, da falha também. E se inscreve no canal pessoal. E curte o vídeo. É importante vocês curtirem o vídeo para o YouTube continuar distribuindo nosso conteúdo para toda a galera. Beleza? Muito obrigado. Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau.